Trava na pose Chama-nos um, dá o close Trava na pose Chama-nos um, dá o close Trava na pose Chama-nos um, dá o close Trava na pose Repetulo atualizado, bebê Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, chegou Mister Carlinho Vai na cocona Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Ô mão no joelhinho Vai e senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Vai e senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Trava na pose Chama-nos um, dá o close Trava na pose Chama-nos um, dá o close Trava na pose Chama-nos um, dá o close Trava na pose Mão no joelhinho Mão no joelhinho Mão no joelhinho Vai e senta com a bunda e trava Poupa de puta do coelho Trava na pose Chama-nos um, dá o close Trava na pose Chama-nos um, dá o close Mão no joelhinho Mão no joelhinho Chama-nos um, dá o close Trava na pose Mão no joelhinho Mão no joelhinho Essa noite vai acontecer, a gente hoje vai armar Um circo, um drama com perigo E nessa corda bamba, quem vai caminhar pra cima vem E venha ver os deslizes que vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver essa bagaça Extra, extra, não fique de fora dessa Garota seu e canso pra me ver fazendo fim Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, a de Nelson, vai! Na, 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 na Que nome te der livre zero hora, bora, Flávio Poupa de frutas do coelho tá com a gente Atualizei, bebê, vamo simbora Então pode ir pra Podem tentar, mas já vão me pegar Erro nenhum, dum-dum-dum-dum Com meu poder derrubei o porno Vivo fazendo de tudo pra te atingir Eles agem como animais Curiosidade matou um gatinho Mas essa gatona tá viva demais Daqui do alto eu não tô escutando Cê tá falando, eu vou faturando Sei que tu gosta de ouvir os aplausos Mas cê gosta mesmo de me ver sangrando A cara por cê serviu E quando é você ninguém viu Tô dominando o Brasil Vem assim, vem! E venha ver os deslindos que vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem o peiva pra ver essa bagaça Entra, entra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo Vem! Entra, entra, logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda vai Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é ameaça, hoje a gente larga Que quer largar, não passa, não chá acordada Ou na cama pelada, tá doida, quer voar Esperando pra esfregar a raba Que quer largar, não passa, não chá acordada Ou na cama pelada, tá doida, quer voar Esperando pra esfregar a raba Não dorme não, tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Na raba, toma danada, toma danada Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada Na raba, toma danada, toma danada Chegou! Robert Produções, que dá eventos Os melhores eventos de fantasia é com eles, hein? Carrechinha, pereleca, troca, pano da tropa Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar não passa Lucha acordada Ou na cama apelar Tá doida, quer varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa Lucha acordada Ou na cama apelar Tá doida, quer varada Esperando pra esfregar a raba Não dá mirão que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, varada Tapa, 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 varada Na raba, toma danada Toma danada, vai que toma danada Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Poupa de fruta do coelho, tá com nós Delírio, miserórdia É a tropa do seu paredão, bebê Atualizou, foi tudo Vale do estrelado Bora pro motor Bora pro C Vamos em maçã Chegou a tropa atualizando tudo, menino Olha o repertório do Swig Em nome de Poupa de Frutas do Coelho Bora lá, Lexi Em nome de estúdio Marçolini Dias Vivi Você não quer com nós, não tem miséria E tem meu contatinho, reserva, mulher Você não tem ideia Com meia sentadinha dela Bebê, você é uma cinderela Mas eu prefiro o copinho dela Você é uma cinderela Mas eu prefiro preparar É poque, 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 não conta Fim! É poque, 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 poque Olha, não conta, te reserva É poque, poque, poque Não conta, te reserva É poque, poque, poque Olha, não conta, te reserva É poque, 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 poque Olha, não conta, te reserva Poque, poque, poque No conta, te É poque, poque, poque No conta, te reserva Chama meu pinguim e mostra pra quem tu viu aí O nome dele é Caio E se não quer com nós não tem miséria Eu teimo contato, te reserva Eu teimo contato, te reserva Eu teimo contato, te reserva Você não tem ideia Como é a cindadinha dela Bebê, você é uma cinderela Mas eu prefiro o copinho dela Você é uma cinderela Bora, Camila, esbrança E prepara, vem É poque, poque, poque Pra cima É poque, poque, poque No conta, te reserva É poque, poque, poque Olha, não conta, te reserva Bora, canal do pedra História, mais uma, vem É poque, 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 poque Olha, não conta, te reserva É poque, poque, poque Bora, canal do chefe É poque, poque, poque No conta, te reserva É poque, poque Vai, menino Atualizou, foi tudo É a tropa do seu paredão Tá ligado? Chegou pra ser Vai! Em nome de terra livre, senhora Bora, parte Tamo junto, hein Eita! Canal do pedra tá com nós Canal do chefe Jorge Luiz Cérez Sucesso Eita! O cara não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E nem quero me entregar Gosto muito que chiquei Tentei estar com você Sabe que eu sei que eu vou cá E não quero mais parar Aprete, sinto aí que a viagem já vai começar Se não o contrato é proibido Se apaixonar Oi! Senta com força Mete a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Muita menina Senta por cima Que eu tô no clima A tropa que te sinta Senta com força Mete a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Muita menina Senta por cima Que eu tô no clima A tropa que te sinta Ei! Para tudo Leonardo CD Senta com nós É a tropa do seu paredão Eita! Terrível zero E aí! O cara não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E nem quero me entregar Gosto muito que chiquei Tentei estar com você Sabe que eu sei que eu vou cá E não quero mais parar Aperte o cinto Aí que a viagem já vai comer Assina o contrato É proibido Se apaixonar Ei! Senta com força Mete a louca Rasga tua roupa Beijando tua culpa Muita menina Canta no clima Atenção, atenção Canal do pedra Estoura tudo Senta com força Mete a louca Rasga tua culpa Beijando tua boca Canal do chão Ei! 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 Senta por cima Batei te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Vem! Igual a gente é sempre assim E eu te ligo Tu liga pra mim Impossível esquecer Chama aí, bebê! Bibi! Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar E descendo e subindo Depois tu galapa Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah! Ah! Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar E descendo e subindo Depois tu galapa E eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Chama meu bebê Em nome de estúdio Alça, o Nini Dias Estúdio România Roberto tá comigo Bora, pate! Em nome de poupas Do coelho Bora, Lexi! Vem! Vem! Ei, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim E eu te ligo Tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você prepara? Ah! Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar E descendo e subindo Depois tu galapa E eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar E descendo e subindo Depois tu galapa Sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah! Eu tô querendo relembrar É a tapa do seu paredão Atualizei de novo, hein? Em nome de Lava Jato Tudo parazinho Bora, Camila Branzi Closet de uma lua Loja que me veste Bora, canal do Pedra Eita! Canal do Chefe Jorge Luiz C3 Leonardo C3 Canal do Pedra Dança nova, bebê Ei! Já tô cansado de te perdoar E tu falta pior ainda Vou resolver essa bagaça hoje Tu vai sair da minha vida Só que tem Probleminha Não consigo dizer Então, presta a tua sentadinha O que que tu faz? É covadinha Sabe que eu não aguento Quando você Ai, ai, ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai É só tu virar de costa Que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai Eita! Chegou! Robert Produções E da Eventos Melhores eventos de Manaus É com eles, hein Vale do Estrelado Bora pro Botão Bora, Bruce Chegou! Já tô cansado de te perdoar E tu falta pior ainda Vou resolver essa Rodrigo SB Sucesso, irmãozinho E aí? Só que tenho Probleminha Não consigo diger Não Essa tua sentadinha O que que tu faz? É covadinha Dene, me fizeram E aí? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai É só tu virar Costa que eu nem tô querendo mais Poupa de putas no coelho Bora, Alex Estúdio Romani Ai, 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 ai Oze, masanto Oze, masanto, ois Irmãozinho Eita! Chegou! Chegou! É a tapa do seu parede não Atualizou, foi tudo, né? Pá Sucesso E tá bebendo a vontade Ah No camarote Ela deixa a mata aqui Quando vive Enxergar de boquiado Mas ali há o veladinho Esquece a maquininha Amiga, paga no copix A maquininha Amiga, paga no copix Esquece a maquininha Preta para beber Oh E lá no camarote Ela tá tomando o só o 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 Trampo atualizando tudo O nome dele é Kylo C desgavando tudo Vai menino Bora Rosimar Santos E nome de estúdio Romano e Roberto tá comigo Bora partir E tá bebendo a vontade Tá fumando o barzinhado No camarote ela tá chapada Vá, á, á, á Enxerga é quase bloqueado Mas aliás o que ela diz A maquininha amiga paga no Copix Esquece a maquininha amiga paga No Copix Esquece a maquininha Eu preparo o pé No camarote ela tá tomando Não Camarote eu tô tomando Sal, uísque Esquece a maquininha amiga paga No Copix A maquininha amiga paga No Copix E lá no camarote ela tá tomando Sal, uísque No camarote ela tá tomando Sal, uísque Esquece a maquininha amiga paga No Copix Esqueça a maquininha, o nome dele é meu pinguim Bora perseguido nessa bomba Te amo, teu vulgo, malvado Para de show na batera Se tu liga na noite, tu vai Chegou a tropa, tá ligado Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Se tu quer casamento, eu só quero a cachorrada Nadar contra as festinhas, você gosta da danada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, canal do Pedra Se tu quer casamento, eu só quero a cachorrada Nadar contra as festinhas Essa botada nasca, churra, bota Tá nas safadinhas, só nas puta, nas puta, nas putaria É só botada nasca, carretinha perega Acabando a tropa pra nós É só botada nasca, churra, botada nas safadinhas É só nós puta, puta, putaria É só botada nasca, churra, botada nas safadinhas É só nós puta, chegou, chegou Óbvio! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada? Eu sou da putaria, eu não tô valendo O circo do túcum é casamento, eu só quero a cachorrada Catar contra as festinhas, mas se eu gosta é da nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo Comigo, botar de palaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo Sinto tu que é casamento Eu só quero a cachorrada Prepara, prepara, prepara É só botar da nossa cachorra Botar da nossa sapatinha É só nós puta, puta, lugaria É só botar da nossa cachorra Botar da nossa, é só nós poupa do coelho E aí, vai! Essa botar da nossa cachorra Botar da nossa sapatinha É só, é livre de zero hora E aí, essa botar da nossa cachorra Botar da nossa sapatinha É só nós puta, e aí, chegou! É a tropa do seu paredão Tá ligado? Chegou a pressão, né, pai? Ué, 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 ué Chegou, 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 chegou! E diz que tô com saudade, que... E no outro dia teve repente E tu não falou nada Quando for procurar, vou tá na cachorrada Vem atrás já que eu tô, sei que tu é E diz que tô com saudade, que tu é emocionada No outro dia teve repente E tu não falou nada Quando for procurar, vou tá na cachorrada Vem atrás já que eu tô E tá com saudade de mim, bebê? Eu vou sentado E tá com saudade de mim, bebê? Eu vou sentar, prepara! Ela vai sentado com carinho Senteado, ela vai sentado Vai, ah, 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 ah Vem, ah, sentado com carinho Eu perseguindo, dança-pumba Eu perseguindo, joga essa porra pra cima Vem, eu vou sentado com carinho Vai, uh, uh, eu vou sentando com jeitinho Eu vou sentar, ela vai sentando Sentando, sentando com carinho Ela vai sentando com jeitinho Olha o repertório novo É a tropa do seu paredão Tá ligado? Chegou? Chegou a pressão Oh, oh Nome de estúdio, Marcelino e Tias E diz que tô com saudade, que tu é emocionada Do dia teve repente E tu não falou nada, né? Quando for procurar, vou tá na cachorrada Vem atrás já que eu tô Bora, Camila, bronze E diz que tô com saudade, que tu é emocionada Do dia teve repente Quando for procurar Em nome de estúdio, de Andrade, tá comigo, hein? Prepara, prepara, ah, ah Vem, tá com saudade de mim, bebê Vem, vem, tá com saudade de mim, bebê Eu vou sentar, vem, ó Ela vai sentando com carinho Ela vai sentando, ela vai sentando Com jeitinho, prepara e vai Sentando com carinho Sentando com jeitinho Ela vai sentando Eu vou sentando com carinho Eu vou sentando, vem Ela vai sentando com jeitinho Ela vai sentando com carinho Sentando, sentando Vai sentando com jeitinho Vai sentando, dó-nada Bora, Dandão, bora, Dudu Tamo junto, hein? Parece que se sente cheio de bebida de lome Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Imaginando aonde você tá Sabe onde a minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio rindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde a minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio rindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Eita! É a tropa cantando sentimento, bebê! A partir de agora vai começar o repertório proibidão da tropa Essa aí vira do CD, bebê Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca O canto é zaga de bandido, planta foi corrida, então vamos brincar Ela quer o lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se desculpe que eu sou bandido, ela joga tão força Aita liga, quer dar pois amiguinho da boca 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 E aí, sucesso! É a topa do seu paredão, tá ligado? Tá dando praibidão Ele fizeram hora, tá com o nosso, olha Flávio Ele gosta, ele gosta! Ei! Vai! Peitinho pequenininho, da bunda grandona Peitinho pequenininho, da bunda grandona Peitinho pequenininho, da bunda grandona Peitinho pequenininho E aí? E aí? Ei! Vai sacar a balona Vai 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 sacar a balona Bota pra cantar bapô Balança, balança, Glock Bota pra cantar bapô Balança, balança, Glock Bota pra cantar bapô Balança, balança, Glock Bota pra cantar bapô Balança, balança, bloc, balança, balança, bloc, balança Meu filho Opa, sucesso, filhoso Repertório proibidão na prova Tá chegando o CD só de repertório proibidão, meu filho Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Ele te puxa, te mais senta, chega, senta, te arrebenta Ele te puxa, te mais senta, chega, senta, te arrebenta Ele te puxa, te mais senta, chega, senta, te arrebenta Ele te puxa, te mais senta, chega, senta, tchau Ele te puxa, te mais senta, chega, senta, te arrebenta Ele te puxa, meu filho Oê, 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 oê É a tropa do seu paredão Sucesso A K-47 é o posto A K-47 é o K-47 é a tropa do seu paredão O Paca, dois minutos, olha a barra e pensa E se tu bota no Mandela, é só só caridão O Toculho é bravo, chato na favela E mais piranha, brega, mais a bloc não Atenção, atenção meninas E bota a cara lá no beco pra não ter estresse E as piranha desce, as piranha desce Os amigos tão no corre, a firma enriquece E as piranha desce, as piranha desce E bota a cara lá no beco pra não ter estresse E as piranha desce, as piranha desce Os amigos tão no corre, a firma enriquece E as piranha desce, as piranha desce E aí, oê, 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 oê O que permanece é essa tranquilidade na comunidade Oh, 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 oh Oh, peço alívio dos amigos que estão no privado Saudade e empate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui Aqui Tá na paz de Deus E assim a gente termina o nosso O.D. Que todo mundo fique na paz de Deus Fiquem na paz de Deus Salve, salve, família E essa foi mais um promocional da Bona Tropa Tchau